Porque desde fevereiro, o Ministério da Saúde anunciou uma pausa no envio de testes rápidos para o diagnóstico da Covid-19 em todo o país. Desde então, os estoques em todo o estado, todos os estados e municípios, gente, têm sido esvaziados. De acordo com essa demanda e essa falta já chegou, inclusive, aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson William. Quem está com sintomas gripais e vai às unidades de saúde tem notado a falta do teste rápido para a Covid-19. Há três semanas, os estoques do município estão esgotados e só estão sendo ofertados os testes RT-PCR, como explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Adriana Espazapam. Que é o diagnóstico ouro para a Covid-19 em pacientes grupo de risco, deixando claro que esse tipo de paciente, paciente cardíaco, gestante, paciente que tem algum problema de saúde, ele precisa ser testado com esse outro teste, na ausência do teste rápido. E essa demanda, esse exame, vai para Campo Grande e aí a gente tem a resposta do resultado. Porém, no ato do teste, o paciente já é orientado com todas as medicações e recebe os medicamentos para o tratamento, independente da espera desse resultado. O Laboratório Central de Saúde Pública em Campo Grande é o responsável por analisar os testes, que tem levado em torno de três a cinco dias para o resultado completo do diagnóstico do paciente. No teste rápido, o resultado sai em menos de 30 minutos. Ambos são coletados pelo cotonete através da secreção nasal. A diferença é que o RT-PCR identifica a presença do material genético do vírus, enquanto o teste antígeno identifica a reprodução das proteínas dele no sistema imunológico. A pausa na distribuição de testes rápidos foi anunciada em fevereiro pelo Ministério da Saúde. Desde então, estados e municípios têm se organizado para adquirirem por conta própria. A Secretaria de Saúde de Três Lagoas já entrou com o pedido de licitação para a aquisição do teste rápido para as unidades de saúde. Segundo a Vigilância Epidemiológica, os testes aptos para a Covid-19 devem retornar às unidades de saúde de forma geral no prazo entre 30 a 45 dias. Nos próximos dias, a Secretaria Estadual de Saúde deve encaminhar algumas unidades de testes rápidos para o município, mas eles devem ser direcionados apenas à população do grupo de risco e que apresenta sintomas da doença. A falta de testes ainda não tem causado impacto nos atendimentos médicos e nos pacientes, como avalia a Coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Visto que já era um teste que já estava, assim, muito em desuso, com pouca adesão da população, né? E hoje, por ser sintomas muito fracos a Covid em pacientes que não são grupo de risco, então não tinha o impacto. É claro que a gente sempre orienta, se o paciente é atendido com sintomas gripais ou sintomas respiratórios, a gente sempre orienta os profissionais de saúde a fazer o isolamento desse paciente, né? Do ambiente de trabalho, do convívio social. Então, por quê? Mesmo que você tenha, hoje, um teste rápido de Covid negativo nas suas mãos e o paciente tem sintomas gripais, algum vírus ele tem, ele pertence, ele vai passar. Em casos de sintomas como febre, tosse seca, dores de cabeça e garganta e coriza, é necessário buscar o atendimento médico e seguir as orientações do profissional de saúde. Os sintomas podem ser mais graves em pessoas do grupo de risco, como idosos, gestantes hipoérperas, pessoas com doenças crônicas ou imunossuprimidas, ou que estão fazendo algum tratamento de hemodiálise, por exemplo. Só na semana entre 6 e 12 de maio, a Rede Pública de Saúde registrou 712 atendimentos médicos por sintomas gripais e 19 internações.